Música É o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. É com muita alegria que nós estamos aqui com vocês aí de casa, ligados na TV Gazeta, em todos os pontos da cidade e em todos os municípios que recebem o nosso sinal. O sinal da TV Gazeta, da Rede Record, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Agradeço a Deus pelo dom da vida, pela paz e pela saúde. O Gazeta Entrevista de hoje dá sequência a esta série especial com os candidatos devidamente homologados à Prefeitura de Rio Branco. Meu convidado de hoje é o candidato do PMDB, Fernando Melo da Costa, que já está aqui em nossos estúdios. Ele responde as perguntas do Gazeta Entrevista e também dos internautas pelas redes sociais e pelo e-mail do programa Gazeta Entrevista, arroba, gmail, ponto com. Mas antes de começar o nosso bate-papo, que é cronometrado, é igual tempo para todos os candidatos, deixa eu dar uma dica para você de casa. Este mês de julho é um mês muito importante para você que sonha em ter uma casa linda, quitada, com um carro zero quilômetro na garagem. É o mês em que você pode fidelizar suas compras lá no PagPoco e no Barriga Verde e quem sabe não ganha esta casa. É muito fácil participar. Você compra no PagPoco, no Barriga Verde, a cada R$ 30,00 você ganha o cupom, preenche, coloca na urna e é só torcer. É a promoção tudo em dobro do PagPoco e do Barriga Verde. Mas corra que é neste mês de julho que você tem a chance de concorrer à primeira casa. O sorteio é agora no dia 1º de agosto com um carro zero quilômetro na garagem. Promoção tudo em dobro é do PagPoco e do Barriga Verde. Aproveite também o fim de semana, dê uma passadinha na Auto Acre. Quem sabe nesta sexta-feira, excepcionalmente no sábado, a Auto Acre não funcionará por conta da cavalgada da Expo Acre. Ali a Via Chico Mendes fica realmente intrafegável e você pode visitar amanhã a Auto Acre. Quem sabe sair com seu Kia Zero Quilômetro. Já viu os comerciais novos do Optima, o Sedan, considerado um dos mais bonitos do mundo, no último salão do automóvel em Genebra, na Suíça. Você já viu o Kia Soul, o carro design, que comercial bacana, daqueles hamsters, né? Que comercial bonito. A Kia tem muita criatividade. Dê uma passadinha. Conheça também o Cerato de seis marchas agora, câmbio manual ou automático com seis marchas, duplo airbag, freio ABS com EBD, enfim, carros completos, Sorrento, Sportage. Dê uma passadinha na Auto Acre. Quem sabe você não sai com seu Kia Zero Quilômetro. Auto Acre, via Chico Mendes, em frente à recall distribuidora, seja VIP, seja Kia. Fernando Melo da Costa nasceu em Cruzeiro do Sul. Tem 53 anos de idade, é casado, tem sete filhos. Formado em Direito e Economia pela Universidade Federal do Acre, foi funcionário de carreira do Banco do Brasil por 13 anos. Secretário de Administração de Rio Branco na gestão do então prefeito Jorge Viana, entre 1993 e 1996, foi diretor do Detran Acre entre 1999 e 2002, secretário de Segurança Pública do Estado, deputado estadual, deputado federal pelo PT e começou sua militância política no próprio PMDB. Depois foi para o PCdoB, mais tarde filiou-se ao PT. Desde 2011 está de volta ao Glorioso, como os PMDBistas assim o denominam ao PMDB. É candidato pela coligação Muda-Rio Branco, formada ainda pelos partidos PSL e PSD. Seu tempo de campanha no rádio e na televisão será de 6 minutos e 41 segundos. E sua previsão de gasto máximo nesta campanha é de 2 milhões de reais. Eu quero dar o meu boa noite ao candidato Fernando Melo e já começar fazendo a primeira pergunta para que possamos cronometrar o tempo. Boa noite, candidato. Em sua opinião, quais são os três maiores problemas, as três maiores demandas de Rio Branco e como é que o senhor pretende solucioná-las? Boa noite. Boa noite, Alain. Para mim é um prazer estar aqui com você. Quero saudar a direção da emissora, por mais uma vez demonstrar o seu caráter democrático em proporcionar aos candidatos a dirigir a maior cidade do Estado a oportunidade de estar aqui debatendo e ao mesmo tempo passando o seu programa de governo. O programa é esse que eu quero lhe passar em primeira mão aqui, o meu plano de governo elaborado junto com o meu vice, Luiz Calisto, que são as diretrizes do que nós achamos de que devemos fazer em Rio Branco. E respondendo a sua pergunta, nós temos uma cidade muito complexa, com poucos recursos, mas que nós precisamos dar uma resposta para a nossa população. Primeiro que nós estamos vivendo um sentimento de mudança no Estado do Acre. E essa eleição, pelo que a gente está andando e vendo, é uma campanha que está sendo feita até a eleição, onde a gente sente, junto à população, um sentimento muito grande de mudança. Tem um projeto que há oito anos governa Rio Branco, que é o projeto da Frente Popular, e temos, entre esses períodos, um censo que foi feito em 2000 e um censo que foi feito em 2010. Portanto, a gente tem condições de melhor avaliar o que aconteceu e o que acontece e a realidade de Rio Branco. Nós sabemos que não se pode administrar nada sem você conhecer. E agora a gente começa a conhecer Rio Branco, porque os números de um dado de um instituto especial, que é o IBGE, oficial, divulga esses dados aos poucos e a gente vai conhecendo. É com base nesses números que o senhor identificou essas demandas da cidade? São essas demandas da cidade, exatamente. A partir daí que a gente vê. E a gente, de uma certa forma, por falta de transparência, e a gente passa dez anos sem ver a realidade, sem um foco. E a gente fica triste, eu fico triste em começar a me preparar para essa campanha e ver que de 84 mil famílias, mais ou menos, que têm Rio Branco, nós temos quase a metade ganhando apenas meio salário mínimo, até meio salário mínimo. Então nós temos uma cidade grande, mas uma cidade muito pobre. E o governo federal tem vários programas de combate à pobreza, principalmente o programa Brasil Sem Miséria. Então a nossa grande tarefa é de ter um prefeito que queira ser prefeito. Eu fiquei triste em saber, e quero até fazer um parêntese aqui, que não vai nenhuma crítica pessoal a qualquer pessoa nesta minha entrevista. Vou falar muito do prefeito atual de Rio Branco, o prefeito Angelim, que foi meu professor, é meu amigo, mas eu vou dizer ao prefeito, ao prefeito de Rio Branco. As críticas vão ao prefeito de Rio Branco. E a primeira coisa, o prefeito de Rio Branco recentemente deu uma entrevista pública aí, dizendo que nunca quis ser prefeito de Rio Branco. Então a nossa primeira coisa, quero dizer que eu quero ser prefeito de Rio Branco. Então farei todo o trabalho querendo, e sabendo, e acho que com condições de gerir uma população, a maior população do estado do Acre, que é a população do Rio Branco, e uma população formada em pouquinho de cada município do nosso estado. Aqui nós temos gente de Feijó, de Tarauacá, de Cruzeiro do Sul, como é o meu caso. Então é a cidade, mas a criana é Rio Branco. Então é diferente. Para você administrar essa cidade, você tem que conhecer. E só uma criana, com a experiência que eu tenho, é quem reúne as melhores condições para administrar essa cidade. Então temos que atacar na educação, principalmente. Principalmente, porque só a educação transforma. Temos que fazer assistência social, e o outro programa maior que é apontado em pesquisas é saúde. Então temos que fazer uma gestão na saúde, na educação e na assistência social integrada. É impossível, não é correto você administrar bem sem essas três áreas não conversarem. Muito bem. O senhor cita como as três grandes demandas de Rio Branco. Saúde, educação e assistência social. Obviamente que um candidato precisa ter recursos, precisa ter um planejamento para realizar as mudanças necessárias. Eu vou lhe fazer essa pergunta, candidato, que eu tenho feito para todos esses candidatos. Como o senhor pretende buscar recursos para atacar esses problemas e melhorar essas áreas? O senhor se tuar é de saúde. O senhor vai aumentar o número de centros de saúde, contratar mais médicos, enfim. Que mudanças o senhor vai fazer, por exemplo, na área de saúde? Olha só. Nós temos, na população de 0 a 14 anos, nós temos perto de 100 mil pessoas em Rio Branco. 100 mil crianças. Na rede municipal, nós temos apenas 20 mil pessoas sobre a administração da prefeitura de Rio Branco. Que no nosso entendimento é muito pouco. Eu acho que a prefeitura poderia estar mais presente, principalmente tendo parceiro do governo do estado. Poderia estar fazendo mais na área de educação. E isso a gente vê nos números, da falta de investimento na educação. Eu tenho aqui os dados tirados do último censo e dados oficiais do governo federal, que a prefeitura de Rio Branco, além dos 25%, investiu do seu capital próprio apenas 16% em educação. Ao contrário de uma prefeitura como a de Porto Velho, investiu 20% e a nossa prefeitura, que é administrada pelo PMDB em Cruzeiro do Sul, investiu o dobro. Ou seja, investiu mais de 33% na área de educação. Então, a primeira coisa, nós vamos priorizar mesmo a educação. Priorizando a educação, nós temos reflexos positivos na saúde e na assistência social. Certo? Então, com recursos da educação, você tem reflexos e investimentos em saúde. Eu sei que é complexo essas questões assistência social. Mas nós temos projetos prontos, né? Nós temos o SUS, que é um dos melhores programas do mundo, copiado por todos os países. Agora, precisa de um prefeito dedicado, de um prefeito presente para fazer a gestão desse programa. Eu fiquei triste, tenho andado muito, fico triste quando eu visitei um CRAS e há anos que a secretária não visita um posto de assistência social, que é a porta de entrada. Fui ao CRAS e perguntei se aquelas crianças beneficiadas pelo Bolsa Família, em que escolas eles estudavam, não sabiam. Então, falta, no meu entendimento, uma integração entre a saúde, a educação e a assistência social. São pastas que devem estar conversando. Se a gente conversar, a gente vai estar administrando o Rio Branco muito bem. Candidato, fala-se muito que o município de Rio Branco, e eu volto a tocar nesta tecla, é um município com muitas demandas e que carece de repasses, além dos obrigatórios constitucionais, que o senhor já conhece, convênios, projetos, repasses das emendas individuais e de bancada dos parlamentares federais. Eu gostaria de saber como é que o senhor pretende incrementar o Caixa, o orçamento de Rio Branco, com que planejamento o senhor vai fazer isso, para, enfim, dar vazão aos programas que o senhor tem apresentado? Você acha que um milhão de reais ajuda a uma gestão em um município como o Rio Branco? Sem dúvida. Semana passada, o deputado Glazio Cameli, que estava em Brasília, ele indignado, que arrumou um recurso de um milhão de reais extra para a Prefeitura de Rio Branco, e a Prefeitura de Rio Branco nem cadastrou o programa e perdeu. Só depois da eleição que esse dinheiro poderá voltar para Rio Branco. Eu, quando era parlamentar, deputado federal, não via muito interesse do prefeito em recursos das nossas emendas. Na minha época, eram quase 115 milhões que ficavam à disposição dos parlamentares para colocar emendas extra-orçamentárias, fora os repasses constitucionais, para o Estado. E a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul é quem mais captava, porque ele demonstrava mais interesse e apresentava maiores projetos. Eu acho que é aquela tese, aquela tese. O prefeito não queria ser prefeito. Queria ser prefeito. Então é por isso que talvez, na sua opinião, não houvesse esse interesse nas emendas? Não há interesse. Então vai ter que ter um prefeito dedicado que lute atrás de dinheiro. Nós precisamos de investimento para fazer a nossa economia girar. Muito bem, mas me responda. O senhor vai criar projetos, fazer convênios? Muito se fala nessa questão de captação de recursos. Olha só, além dessas emendas orçamentárias que são feitas pelos parlamentares, nós temos nos ministérios vários recursos. É só você entrar em qualquer secretaria, qualquer ministério, que você tem condições de fazer programas e fazer parcerias com o governo federal. Então vamos criar uma estrutura aqui em Brasília só para acessar esses recursos. Porque a maior concentração dos recursos realmente fica com a União. Mas esses programas podem ser executados em parceria com o município. E nós não vamos ter vergonha de dizer que vamos fazer parceria com o governo federal. Nós não vamos mudar nome de programa aqui para dizer que é nosso. Nós vamos dar a César o que é de César. E eu garanto a você que participando de um partido junto com o PSD, que são os dois juntos, se tornam a maior bancada de deputados federais, deputados e senadores, a vice-presidente da República, a presidência da República. E ainda, contando com o PMDB, com seis ministérios, eu não tenho dúvida que com bom trabalho, com bons técnicos, com dedicação, a gente vai arrumar dinheiro para administrar o Rio Branco. Candidato, alguns de seus adversários nesta corrida à Prefeitura do Rio Branco têm dito que vão enxugar a máquina, que a máquina da Prefeitura do Rio Branco está muito inchada. Vão reduzir cargos comissionados e até alguns já falaram em extinguir secretarias. E o senhor? Não, eu não vou me apressar em dizer isso. Eu quero é contar com uma máquina qualificada, para a gente poder apresentar bons trabalhos. Não vou me precipitar, posso até fazer ou não fazer, mas não vou dizer isso. Agora, eu acho que algumas áreas poderão ser unificadas. Eu posso até dizer para você. Quais? Por exemplo, eu acho que a área de finanças, a área de administração e planejamento, elas poderiam ser unificadas. Até porque hoje nós temos um recurso que nós não tínhamos há 10 anos atrás, que é o recurso da informática. Hoje, para se fazer uma folha de pagamento, não demanda quantidade de pessoas quanto se demandava no passado. Não estou prometendo, mas eu acho que a gente pode dar uma enxugada nisso. Da mesma forma que na área de infraestrutura. A nossa EMURB, a SENSU e a Secretaria de Obras, será que a gente poderia fazer uma coisa só? Uma supersecretaria? Uma supersecretaria, não é isso? Urbanismo, obras públicas, limpeza urbana, tudo num lugar só? São coisas que a gente pensa, mas a gente pensa, mas claro que só quando a gente estiver. Porque, infelizmente, eu até fiz aqui um ofício, eu e o Luiz Calixto fizemos um ofício ao prefeito de Rio Branco, cobrando que ele fizesse o mesmo que fez o prefeito de São Paulo e Gilberto Kassab, onde abriu a prefeitura aos candidatos para que pudessem conhecer a prefeitura de São Paulo. E aqui eu fiz um ofício e enderecei ao prefeito Angelim para que ele possa abrir, abrindo os seus números, já que a prefeitura, no seu site, não tem a transparência necessária para a gente poder fazer o detalhamento das nossas propostas. Já recebeu a resposta? Não, ainda não recebi essa resposta e se não receber, nós vamos bater na próxima semana na porta dos secretários, procurando conhecer a melhor realidade de Rio Branco, que infelizmente não é transparente. Muito bem, vamos dar uma paradinha para o intervalo. Completamos 12 minutos, o primeiro bloco. Temos mais perguntas para o candidato do PMDB. Já vou deixar um anuar, muito importante. Candidato, o PMDB volta a disputar uma eleição majoritária na capital depois de 12 anos. Neste período, a militância PMDBista ficou um tanto quanto acanhada, enfraquecida. Sua candidatura terá força para levar novamente o 15 para as ruas? O senhor me responde no próximo bloco, quando a gente volta com o candidato do PMDB, Fernando Melo. Fique ligado, até já. 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 Fique ligado, até já.